Para esta família de Curitiba já virou tradição passar um dia no Festival do Caranguejo de Xangrilá. A gente gosta de vir aqui mais para passar o tempo, ficar com a família, o ritual todo de comer é demorado, mas é gostoso. Seu áureo explica qual o segredo para saborear esta iguaria tão famosa. O jeito certo é paciência, né? E a carne tem que dar bem soltinha, a hora que se puxa ela tem que sair inteira de lá e sem pressa. O importante é se divertir. Comer mesmo, a gente não come, a gente se diverte mesmo brincando com o caranguejo. Se para comer já dá trabalho, imagina para fazer. No Festival são servidos dois tipos, o tradicional que é inteiro e custa cerca de R$ 55,00 a dúzia e o limpo, sem a carapaça, por R$ 60,00 a dúzia. A maioria das pessoas come a carne que fica na pata do caranguejo, mas eu descobri que tem outra parte que dá para aproveitar. O que é essa parte e como a gente faz para aproveitar, Roberto? Isso, é a carapaça. É aquela gordurinha que fica colada no casco do caranguejo. Como é que a gente faz? Primeiramente, você vai arrancar essa carapaça aqui, você vai tirar aquela carninha que fica agarrada aqui, que não se come. E aquela gordurinha que fica dentro do casco, você vai temperar com vinagrete, farinha e caldinho de feijão ou pimenta, para quem também gostar de pimenta. Para quem prefere a carne da pata do caranguejo, o Roberto também explica como faz para saborear. Não puxa de uma vez só, sempre aos pouquinhos, para que ele possa conseguir agarrar na carne, ele traz a carne. Na pata, ele também tem carne dentro aqui do casco, que você pode puxar e ele também vai sair aqui. Nós temos também aqui, essa carninha. E também é o que fica dentro da patola. A décima sexta edição do festival também tem outros pratos, como camarão, crepe, pamonha e doces. Neste ano, a estrutura ficou maior. São 5 mil metros quadrados, quase o dobro em relação aos anteriores. A festa vai até o dia 21 de janeiro, no Balneário de Shangri-La. O ano passado, nós tivemos um público que gerou em torno de 25 mil pessoas. A gente acredita que esse ano também compareça esse mesmo público.